Música Fala galera, Vitória aqui é o Planejinha, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Rio Climb Racing 2 pessoal No vídeo de hoje vou estar trazendo aqui pra vocês a nova batalha de clãs né, que está rolando esta semana Que é a Bill My Valentine né, e podemos ver aqui que são 4 modos de jogo ó Ataque de tempo, primeiro modo, segundo no full distance, terceiro o wheelie e o quarto o multi jump né E aqui os veículos que podemos utilizar são o Rio Climber né, que é o Jeep, que mudou pra Rio Climber O Monster Truck, o Super Diesel, o Formula e o Super Carro né Bom, então esses são os veículos aí que podemos utilizar no evento Não esquece também de deixar seu like tá, que é muito importante, se inscreve no canal que eu vi de novo todo dia E ativa o sininho também pra você não perder mais nenhum outro vídeo, beleza? Então vamos agora para a batalha Tchau! 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 E aí 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 E aí